No vídeo de hoje vamos falar sobre o Banner da Semana, vamos também, finalmente, deixar aqui o Money Gold na minha conta e bater papo durante as sumas com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenxanxia Awakening, comentar sobre o Banner e também apresentar como que vai ser os upskills do meu Money Gold e o porquê. Fechou? Então, bora lá falar aqui um pouquinho do Banner da Semana. Então, o Banner da Semana é o nosso amigo Shura Divino, um personagem que veio, assim, me surpreendendo, né, no meta, no seu lançamento e tal. Eu tinha expectativas altas sobre o Shura e ele realmente tá com... ele superou as minhas expectativas. Pra quem acompanha aí os vídeos, o meu Shura tá desta vibe, não é um personagem tão caro assim, inclusive ele entrou naquela série de vídeos, meus melhores investimentos de livros. Ele entrou na segunda categoria, melhores investimentos até 20 livros, você deixar ele 4-4-4-1 com 18 livros. Já dá pra você ter um Shura aí jogável, que é tipo o meu, já que aqui o bônus não é tão grande assim, pra você falar que o Shura tá tão ruim. E o meu Shura joga, né, de boas com esses upskills aqui razoáveis. O mínimo dele é 4-4-4-4-1, tá, 18 livros. Com menos do que isso, ele já vai ficar uma opção bem abaixo, né, daria pra jogar com ele com tapinha, né, 4-1-4-1, a build mais barata dele. Mas aí é sem graça, né, ele tem que jogar com o Shu MM, com o Luna e também com o Ayolos. E esse aí é o diferencial do Shura, porque o Shura tá muito favorável no meta, né, com a agição aí após a chegada dele. Do Saga Sapuri, que eu não estou achando aqui o Saga Sapuri, que é um personagem que combina muito com atacantes em área, fortalece muito o nosso Shura, né, a destruição que ele é capaz de fazer por rodada. Depois tivemos também aí a agição, né, agora, né, recente, do Money Gold. Eu já gravei meu vídeo pegando o Money Gold, vocês vão ver quantos que é os tiros dele, quantos que é também aí a quantidade de upskill que eu fechei e qual foi os meus builds de Cosmos, o que eu pretendo fazer com ele na minha conta. Fica ligado, porque eu já gravei esse vídeo pra ficar parma na amizade quando eu edito o vídeo, tá? Mas enfim, o Money Gold, ele é um personagem que combina muito com o Shura, porque o Money Gold combina com esse personagem de ataque em área. Então, isso fortalece o Shura também. E em breve, né, em breve não, mais daqui nas próximas semanas, teremos aí também a agição do Aiolos, né, o Aiolos que é um personagem que combina demais com o Shura. Um dos melhores combos do Aiolos é com o Shura. Então, o Aiolos, ó, o Shura só cresceu. Desde que ele foi lançado, o Shura cresceu e ainda vai crescer ainda mais com a chegada do Aiolos. Baniu o Shun. Vai ter o Aiolos aí como backup também do Shun. Cara, então, o Aiolos é um investimento que, pra quem não tem, vale a pena muito investir. Tá sobrando livro, vale a pena o pack e as skills dele, que hoje tá difícil calterar ele. É só mesmo o Hypnus ou controlar ele, né? Usar um controle nele, porque se o inimigo não tiver controle, Shura de longe é um dos melhores DPS. Até mesmo monoturno, né? Eu já tenho um vídeo dele também jogando com ele monoturno no canal. Então, eu vou deixar nos cards aí também o meu vídeo. Jogando com ele monoturno. E também vou deixar o vídeo do Aiolos com o Shura Divino, pra quem não viu, que saiu aí no sábado à noite. Beleza? Então, é isso, galera. Rumo aí a pegar o Shura. Pra quem não pegou o Shura, vai aparecer mais Shuras aí no PVP, pra quem não teve a oportunidade de pegar ele. Então, vai ter alguns aí que vão correr atrás do Shura. E é isso, vamos agora ir pro corte, né? Pra onde eu peguei o meu Money Gold. O Sumos é aquele bate-papo com vocês enquanto eu estou sumonando. Já estou aqui, já lá no NemLives, tá? Eu fiz de quarta a domingo, as 40 diárias, pra vocês. Sempre com o tópico. Nos três primeiros, eu fiquei falando sobre as enquetes dos próximos cogitados pra CSSX. Quem não viu, dá uma colada lá que eu devo fazer ainda esse vídeo com o compilado de todos aqui no NemPlay, tá? E aproveitar também pra dar aquela moralzinha, galera. Pô, tá quase... Menos de 50 pessoas pra bater lá a meta de 1K. Agradeço muito quem puder participar. Vou deixar o link no comentário fixado, além da descrição do vídeo também, tá certo? Que lá vai ter esses cinco vídeos de Sumos com temas aleatórios lá pra vocês. Então, aqui... Eu nunca acho o... O caranguejo aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no... Sagitário, o próximo personagem aí. Que a gente tem comandante do Mundo dos Mortos, que não está no banner. Não está aqui na pula, mas vamos dar tiro aqui nela, né? No Mundo Gold. Mundo Gold, que eu já estou enfrentando alguns Mundo Golds, quando funciona, né? Os duelos galáxicos, porque infelizmente ainda está bugado. Está vindo muito... Muito fragmento. Eu estou com fragmento bem alto aqui, pra falar que é bem alto, não. Mas deve estar com uns 10 a 15 fragmentos acima da média. Vamos ver se hoje vai permanecer. Inclusive, nos últimos vídeos, eu estava falando do maior prejudicado com o CR do Xion, né? Lá no Nen Lives. Xion MM também, interessantíssimo. Agora começou a vir um, né? Então, a média alta já ficou pra média média também. Aí, vida segue. Mas já veio 3S, né? Só foi que eu comecei a gravar vídeo que veio uma... Tá muito, tá muito gostoso aqui, cara. Tá muito gostoso esse banner. Olha só, tá parecendo que eu estou fazendo até sumo do servidor chinês. Sério? Aí depois vai ficar um século sem vir. Pode não, hein? Inclusive, eu estou, né? Com aquela expectativa que a gente sempre tem, né? De corrigir os duetos galácticos. Eu tenho que pegar e usurrir aqui. Já que não tá vindo o Verônica. Teve um comentário falando que pegou o Verônica. Um comentário. Achei muito pouco. Um jogador apenas falou que pegou o Verônica. E eu, na minha conta principal, na minha conta secundária, peguei nem uma cópia do Verônica. Isso eu achei muito paia. Então vamos lá, mais um aqui. Agora tá vindo em um em um, rip total. Lembrando que eu estou querendo economizar bastante gema, né? Porque, como vocês podem ver, meus diamantes estão, assim, em falta também. Só 3 mil aí arredondando o diamante. E aí eu não tô conseguindo fazer as trocas de gema. Porque eu não vou ficar... Os diamantes é pra fazer o gacho, né? Poxa! Vamos ter que fazer uma live de Hacks também. O meu Hacks conseguiu ficar com a sua skill 2, nível 5. Agora eu já estou mais hypado a jogar com ele. E talvez a gente possamos fazer uma live aí da Yuzuriha, né? E uma live do Hacks. E depois reclamo que não pegou o lendário, né? Enfim. Ou então eu tento pegar o lendário primeiro, pra depois tentar jogar com esses personagens. Aí eu já vejo a última Yuzuriha. Aí eu já vou ficar 2, 5, 1, 5. Com esses upskill. Ó, 106, 106. Deixa eu pegar lá minha restituição. Né? Porque... Vai que... Como é que se diz? Vai que eu esqueça, né? De pegar aqui também. Então vamos lá pegar a restituição. Por enquanto eu estou com 320 tiros. Eu não pretendo chegar até 450 não, tá? Vamos ver se eu consigo pegar com menos de 400 tiros. Normalmente a média é bem 400, né? Mas vamos ver aqui se... Ah, veio um de novo. Vamos lá. Paraná, paraná. Paraná, paraná. Ó, faltam 10 fragmentos. 8 agora. Ah, eu estou querendo os upskills aí do Cainho. Nossa, eu estou querendo muito o Cainho. Como eu caí ainda, ele não tem a passiva nível 5, né? De revive. Então eu ainda tenho que ficar economizando energia pra ele. Ah, e Zorriha também, né? Já que eu não vejo Verônica, pode vir o Zorriha. Que vai ser show de bola. Vamos lá, vamos lá. Tá vindo até bastante classe A, né? Ó, o Fledges também. Ô, galera, vocês têm alguma dica aí pra jogar com Fledges OP ou não? Porque... Ah, inclusive eu tenho que fazer a live dos Tricâncer também, né, velho? Que zica demais. Vamos ver se eu vou conseguir vencer nos Tricâncer. Pô, zero não rola, né? Opa, veio 4. Veio 4. Então nós estamos já na reta final. Eu tenho um fragmento pra receber de doação, né, do dia. Mas eu decidi gravar o vídeo bem cedo. Porque a gente tem que farmar a amizade. Poxa. Vou ver o milão e... Fechou, 121. 121, vamos ver quantos tiros que eu dei aqui. E já vou fazer aquele upskill. Pra gente conferir como é que vai ficar o meu manigoldo. Né? Opa. Nossa, já pensou ele ter vindo? Já pensou ele ter vindo? Seca maligno meu, infelizmente, ele já tá tudo 5. Eu tenho que fazer um vídeo, né? Vou fazer um vídeo, uma série de... Jogando com todos os personagens, tudo 5. O que que eu acho? Então tá faltando 70 pro próximo, a restituição. Não vai rolar. Então deixa eu ver se o meu... Olha, ele não tá aqui, pelo menos. Então deixa eu upar o meu manigoldo aqui. Fazer aquele corte rápido, né? Só o vínculo top. Só o vínculo top. Então fechamos aqui o treinamento do manigoldo, tá? Então vou mostrar agora como é que ficou o upskill do meu manigoldo e o que que eu pretendo ainda fazer com ele. Enquanto isso, só vamos deixar farmando aqui, né? Aquela amizade básica aqui, ó. Amizade básica não. Tem que deixar ainda farmando a amizade, né? Pra completar o treinamento. Então o meu manigoldo, cadê ele? Aqui, tá aqui. Ele ficou desta vibe, né? Os seus upskill. Um 4, 5, 5. Já tinha dado spoiler anteriormente pra vocês. Pra quem acompanhou aí os vídeos antigos comentando sobre o manigoldo. Então ele vai ter aqui a sua imunidade. Já vou desbloquear aqui a imunidade dele. Vou ter o dano máximo que eu posso conseguir com minha build e a recuperação máxima também. Todos os buffs. Então esse aqui é o manigoldo ideal pra quem quer o manigoldo top. O mínimo recomendado pro manigoldo top, né? Dá pra fazer menos com ele. Dá. Inclusive, se vocês não viram ainda o meu vídeo de dicas do manigoldo. Vou deixar que seja um mestre com manigoldo aí nos cards pra vocês também. Sobrou um upskill ou a próxima meta é conseguir algum dia upar aqui pro nível 3. E acabou. É o que eu quero somente mexer. Mas vou pegar algum aqui por fragmento, né? Porque vou farmar amizade e vou pegar uma cópia dele assim. E aí o outro só quando, sei lá, vir algum banner e sair dele naquelas 60%. 70% semanais aí que eu faço. Vou ficar com o nível 2 aqui um bom tempo. Porque eu não faço questão porque aqui a gente mais usa quando tem a Sasha, né? E eu não faço tanta questão assim gastar livros pra ter o manigoldo desta forma. Então o manigoldo eu vou cosmar ele. Gente, eu não tenho Tebas. Que tosco. Cântico mesmo. Olha esse achado. Que delícia. Então o meu vai ficar desse jeito. Esses aí são os cosmos dele. Ainda não refinei tudo. Mas preguiça de refinar, né? A gente tem que facilitar um pouquinho pros nossos adversários. A subir de rank graças a eu facilitar pra eles também. Mas é isso. Eu vou testar ele de Fux. Eu vou testar ele também de Vibora. Mas assim, tem que esperar os usuários galácticos retornarem, né? Enquanto os usuários galácticos estiverem bugados. Vai ficar difícil. Mas é isso, galera. Esse aí, então, é como que tá o meu manigoldo. Quando o DG voltar a funcionar, eu vou fazer a live do manigoldo. E acompanha lá no canal de lives, galera. Link na descrição e no comentário fixado também. Quem puder ajudar lá a bater aquela meta de 1k. Quem sabe seja hoje, né? Que eu paro de pedir pra bater a meta de 1k lá. E quando eu tiver o manigoldo, o DG já funcionando. Vai sair a live lá com duas horas aproximadamente. Jogando com o manigoldo. Pra quem quiser ver ao vivo. Ou ficar salvo lá. Pra quem gosta de ver aí. DG, que DG. Fica lá muitos DG salvos no usuário galáctico. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou do banner da semana. Comenta aí como ficou o seu manigoldo. Se você pegou ele ou não. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho